deixa eu ver se isto já está eu acho que sim falta um minuto já estamos ao vivo estamos nervos depois tem uma notificação uma notificação estamos ao vivo tudo bem então uma boa noite a quem venha a ouvir esta emissão é o regresso do Admir Livre Podcast após cerca de dois meses de ausência ontem fiz para aí um vídeo para matar soldados de gravar em frente à câmera gravar algo em frente à câmera e hoje arrancamos então com mais uma emissão dedicada à história com a colaboração de António Martins Coresma e cujo mote é Porto Covo Iluminismo no Litoral Antigiano precisamente pronto boa noite ormai tu já és vou estar-te aqui a tratar com grandes formalidades já parece mal se a malta que vê isto já sabe e então o que é isto de o Iluminismo no Litoral Antigiano? bem o Iluminismo é uma categoria histórica digamos em termos de ideias o Iluminismo é uma corrente de pensamento que surgiu no século XVIII que é normalmente considerado como tendo surgido na França e que advoga a proeminência da razão o Iluminismo tem componentes filosóficas políticas económicas portanto é um conjunto de de ramos em que este pensamento se faz sentir e no fundo esta ideia de luzes e de Iluminismo pretende chamar a atenção para uma nova corrente que vem ocupar o lugar de uma época chamada muitas vezes das trevas e que é aquilo que também num gergão histórico se chama o Antigo Regime ou Ancien Regime em francês que é um período que vem do século XV XVI XVII até XVIII normalmente considera-se que o Antigo Regime acaba termina com a Revolução Francesa enfim em termos mais europeus aqui em Portugal considera-se que termina com a Revolução Liberal mas de facto o Iluminismo é uma corrente que se vai que no fundo se vai impondo que não se impõe totalmente de uma única vez agora a minha pergunta é como é que o Iluminismo vem parar ao Porto Covo pois isso é uma coisa que nós devemos ver já mais adiante porque o Iluminismo é uma corrente que é também tomada em Portugal por muitos pensadores e que e que vai influenciar até o próprio urbanismo e arquitetura e é aí nesse campo que ele vai influenciar Porto Covo e que vai que se vai repercutir em Porto Covo esta ideia da 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 preeminência da razão aparece um pecado contra a preeminência da religião não é o Iluminismo não rompe com a religião mas rompe com uma sociedade muito baseada na religião nos princípios religiosos aqui o que se pretende é que a razão toma rédeas do pensamento e que a ciência ocupe o lugar da religião portanto é este é esta a definição aproximada enfim e sumária do do conceito de Iluminismo ou simplesmente de Luzes a época das Luzes por exemplo e estamos a falar de uma povoação que é o Porto Covo precisamente que fica é uma povoação costeira entre a Vila Nova de Mil Fontes e Sines e porque é que o que é que influenciou o que é que trouxe o Iluminismo à povoação do do Porto Covo bom então vamos vamos começar pelo princípio nós já aqui falámos sobre o Porto Covo sim já falámos e havemos isto vem tudo a propósito do livro de um livro que saiu agora da minha autoria que se intitula exatamente Porto Covo o Iluminismo no Litoral em Chano eu ia dizer isso mais para o fim mas uma vez já disseste fica já aqui e está escrito e está e é acessível enfim o livro foi foi apresentado ao público recentemente na BTL na Bolsa de Turismo de Lisboa mas de facto urge eu acho que era muito importante que ele fosse apresentado também em Porto Covo mas vai ser eu penso que sim embora eu não tenha não detenha um poder muito grande sobre essas decisões isso foi mas o editor aí é que enfim e o editor estamos a falar o editor é a Câmara de Sinos barra Museu de Sinos mas mas podes passar o slide por favor ainda calma passar o slide mas ainda não tínhamos ainda só estávamos a aparecer aqui as nossas carantonhas vamos passar aqui ao slide pronto isto é constitui a capa do livro embora o o título não seja o mesmo Porto Covo e o Luminismo no Litoral e aqui temos géneros de uma povoação litorânea aqui no fundo fala-se do aparecimento desta povoação e do seu crescimento e portanto acaba por acabamos por ir por ir até à época das luzes e portanto e ir até ao urbanismo iluminista mas isso devemos ver um pouco mais adiante que acho que passa sim portanto temos aqui um mapa de Portugal com um pequeno texto diz que Porto Covo se situa no Litoral em Tejano claro não é na Costa Vicentina nem no Litoral Vicentina é no Litoral é no Litoral em Tejano não é na Costa vamos esclarecer vamos esclarecer a gente já aqui implicou e o pessoal lá está mas a verdade é que há muita gente que pensa que vem de fora e que pensa que isto é a Costa Vicentina não é coisa nenhuma nem de perto nem de longe se chama Costa Vicentina isso é uma corruptela de gente que não sabe é Costa Alentejana não vamos entrar mais Costa Alentejana o Litoral Alentejana como se quiser mas não Vicentino já não vamos explicar o que é isso do Vicentino do Vicentino vamos passar à frente vamos passar à frente portanto e fica a alguns quilómetros a sul do Cabo de Sinos portanto distingue-se dos territórios limíticos nomeadamente no âmbito geológico edáfico faunístico florístico climático e mesmo na apropriação económica que dela faz o homem podes elaborar aqui um bocadinho sobre isso quer dizer é uma povoação é uma costa é um trecho de costa que se distingue do território limítico mais interior de vários pontos de vista desde logo do geológico ele fica numa costa sobre um planalto hernoso e portanto diferente dos terrenos que surgem um pouco mais para o interior do ponto de vista edáfico faunístico edáfico portanto aproveitamento agrícola da fauna da flora climático também porque tem a influência do Atlântico portanto uma área muito mais fresca do que no interior e mesmo na apropriação económica que dela faz o homem porque evidentemente o homem que vive junto ao litoral faz a agricultura como se faz em todo o lado mas aproveita também os recursos que porvenham do mar mas vamos lá ver está e eu ainda continuo mantenho e se calhar vou repetir a pergunta estar aqui a ser insistente que é porque é que nós estamos em Mil Fontes e porque é que em Mil Fontes não temos o iluminismo Mil Fontes o iluminismo no litoral lantiano não temos Almogravo o iluminismo no litoral lantiano não temos não há Sinos o iluminismo e temos Porto Covo o iluminismo no litoral lantiano eu ainda gostava de encontrar explica sobre isso e isso vai aparecer mais adiante ok então vou passar passar o slide ora bem temos aqui uma fotografia aérea que mostra um pouco desta costa e vemos a fila de Porto Covo a povoação de Porto Covo que nos últimos anos tem crescido e que fica junto a uma pequena uma pequena reentrança um pequeno recesso que sendo enfim do ponto de vista de dimensão relativamente modesto a verdade é que teve ao longo dos tempos sobretudo a partir do século 17 18 um papel importante no escoamento de alguns produtos do Interland e portanto até desse ponto de vista Porto Covo teve as suas características próprias enquanto por exemplo no caso de Vila Nova de Mil Fontes o comércio marítimo é uma coisa muito mais antiga no caso por exemplo da Zão Bojeira não havia comércio marítimo de todo portanto são coisas enquanto que em Sines havia claro até Sines mas vemos portanto aqui essa tal baía de Porto Covo como as pessoas lhe chamam no fundo é uma pequena enceada e vemos um pouco mais adiante a Ilha do Pessegueiro que é também do ponto de vista da costa portuguesa um acidente muito específico não temos assim um ilhote próximo da costa como aqui nós encontramos ilhote esse que teve uma história e uma história antiga e uma história da qual nós já falamos aqui num episódio dedicado ao Porto Covo falámos dos fortes tanto do forte da Ilha como do forte que está do forte costeiro e pronto e vamos se quiserem saber mais e falámos também numa ocupação muito mais antiga na época romana é preciso ver que toda esta costa foi uma costa era uma costa piscosa portanto uma costa abundante de pescado que era pescado e que era transformado também na época romana e na Ilha do Pessegueiro ainda há vestígios dos tanques de salga exatamente em Sines na Ilha do Pessegueiro exatamente provavelmente também houve em Mil Fontes e falámos disso e portanto esses pormenores remetem então para a pesquisa neste canal deste episódio sobre o Porto Covo já agora voltando aqui à vila do Porto Covo embora a palavra covo seja familiar e possa ser associada com as artes da pesca dos covos para a pesca dos povos este nome não tem uma relação com isso o que acontece é que há palavras e há nomes nomeadamente a toponímia que nos parecem de muito fácil explicação e cada um explica conforme a realidade a que está habituado aqui na costa naturalmente os covos eram as armadilhas com que se capturavam os crustáceos as lagostas as xantolas e por aí fora e além de outras espécies e então alguém viu analogia entre covos e covo na realidade a palavra covo quer dizer côncavo isto é fundo enquanto que a palavra porto curiosamente aqui não se aplica à sua realidade porto-mar aqui a palavra porto aplica-se a um sítio que é uma passagem os ingleses têm a palavra couve couve como baía baía onde se podia aportar pois mas aqui não aqui neste caso não aqui a perspectiva é uma perspectiva de terra nós quando caminhamos ao longo da costa encontramos aquele covo aquela profundidade aquela passagem profunda e portanto porto como portela portela também da mesma família os espanhóis têm puertos portanto por exemplo em zonas altas portanto no fundo porto são lugares de passagem ou de travessia muitas vezes utilizam-se por exemplo no Rio Mira há vários portos são sítios propícios para a travessia às vezes travessia aval então aqui era quem vinha por um caminho litoral encontrava de repente ali um porto isto é uma passagem que era couve quer dizer que era côncava que era profunda portanto porto-couve aqui no fundo é passagem profunda não tinha a ver ainda com a existência de qualquer porto marítimo ou dos artefactos para apanhar os portos nem o couve tinha a ver com os artefactos para a captura de crustáceos e de outras espécies nem o porto tinha a ver com qualquer realidade marítima tinha a ver com um sítio onde se passava ou onde se atravessava atravessava uma zona profunda quais são os primeiros registros que há dessa toponímia aqui no caso de porto-couve a toponímia naturalmente é bastante mais antiga mas há referências desde o século XVII e naturalmente era mais antiga aliás porto-couve existe mais do que um em Portugal existe um outro próximo de Lisboa e que até fica longe do mar para se poder ver que não tem a ver com porto-marítimo e que coisa que nos é difícil entender aqui neste caso porque porto-couve fica junto ao mar então se fica junto ao mar porto tem que ser uma realidade marítima e não é e porto-couve também tinha que ser uma realidade marítima mas estas questões da toponímia que são sempre questões complexas e muitas vezes difíceis de resolver aqui neste caso foram resolvidas através da consulta das fontes e através de em contacto com essas fontes em contacto com o terreno em contacto com outras realidades de outras áreas chegamos à conclusão que de facto aqui porto-couve não tinha a ver com o mar o topónimo inicial o ovo não tinha a ver com o mar e porto também não tinha a ver com o mar claro que hoje tem a ver mas quando foi formado este topónimo não tinha a ver com essa realidade muito bem então temos que passar então assim como o ilha de persegueiro não tinha lá persegueiro nenhum claro eu creio que já falámos disso no episódio dedicado ao porto-couve pronto agora podes passar por favor nós vemos já qualquer coisa que nos aponta para bom isto é um termoso um termoso aqui apresenta uma carta um um extrato de uma de uma planta da costa de um mapa da costa entre entre o cabo de sinos e a ilha do persegueiro é uma carta do século 18 de 1781 apresenta vários vários topónimos enfim é mais uma curiosidade do que outra coisa neste caso mas como é uma carta enfim unita relativamente sim e claro vemos aqui esta bahia essa essa bahia claro tudo isso é essa bahia muito exagerada claro é no fundo é a bahia de sinos ou melhor não é a bahia de sinos é toda aquela costa ao sul da bahia de sinos ao sul de sinos ao sul do ponto quem está em sinos e olhar para o sul dá-lhe a sensação que o território é esta forma exato e foi o que aconteceu com os cartógrafos que desenharam esta carta é que de facto eles exageraram porque tiveram essa ilusão quando nós vemos cartas desenhadas com métodos modernos verificamos que não é assim tanto depois tens aqui um descritivo até porque vamos lá fazer aqui neste pdf serviu de apresentação já noutras ocasiões não foi feito aqui para o podcast mas podes descascar um bocadinho destes tópicos que estão aqui se quiseres tu ler eu depois posso na primeira metade do século XVIII a pequena ansiada de Porto Covo era uma espécie de terminal carvoeiro do Porto Sinos por onde saia sobretudo para a cidade de Lisboa boa parte do carvão vegetal produzido no Interland ora bem o que é que isto significa é que esta costa alentejana produzia muito do combustível que nessa altura era combustível vegetal era o carvão e a lenha que se consumia sobretudo na grande cidade de Lisboa e portanto daqui saiam sempre barcos carregados de carvão ou de lenha e mas muitos dos barcos saiam carregados de carvão do Porto Sinos saia muito desse carvão só que o Porto Sinos do Porto Sinos saia também de trigo etc e esta coisa do carvão com muito pó negro e do trigo não eram assim duas entidades que fizessem boa companhia portanto o carvão não fazia boa companhia ao trigo e por outro lado também sendo que Porto Couve estava um pouco mais a sul digamos teria maior centralidade relativamente a parte de um interlande de um território influenciado pelo Porto de um interlande que produzia parte desse carvão que muitas vezes era carvão de sobro etc portanto carvão vegetal era sempre carvão vegetal nesta altura não havia não era utilizado ainda o carvão vegetal mas a grande cidade o carvão mineral perdão carvão mineral começo eu a dizer disparado porque nesta altura não havia carvão mineral como disse mas a grande cidade de Lisboa cada vez precisava de maior quantidade de fontes de energia de maior quantidade portanto de carvão podes ler o resto no final do século XVIII 1792 um burguês de Lisboa Jacinto Fernandes Bandeira adquiriu a herdade do Porto e respeito e venciada planeando fundar aqui uma povoação portuária com o fim de promover o comércio e transportes da província do Alentejo ora bem quem era este Jacinto Fernandes Bandeira este Jacinto Fernandes Bandeira era um homem do norte um homem do norte ele era de Viana do Castelo curiosamente ele chamava-se apenas Jacinto Fernandes tinha nascido e morado na Rua da Bandeira e portanto como queria um apelido mais sonoro mais sonante Jacinto Fernandes Bandeira Jacinto Fernandes Bandeira veio pela Lisboa pela mão de um familiar e aqui começou a dedicar ao negócio e tornou-se um próspero e bem sucedido homem de negócios inclusive ele era armador tinha navios que faziam transporte de mercadorias e a certa altura apercebeu-se que aqui no litoral do litoral de onde saía grande parte do carvão que se gastava em Lisboa e da madeira e da lenha ele pensou fazer aqui uma criar aqui uma povoação naquele sítio e pensou criar uma uma povoação para apoiar esse mesmo esse mesmo comércio portanto criar ali uma povoação marítima e comercial e ora bem como era um homem que estava atualizado e conhecia bem toda aquela gente todos aqueles arquitetos que na altura trabalhavam na sala do risco isto é no gabinete que tratava de tudo aquilo que dizia respeito à recuperação de Lisboa depois do terremoto é preciso ver que em 1755 o terremoto de Lisboa arrasou a Baixa Lisboeta e foi necessário reconstruir a Baixa Lisboeta a Baixa Lisboeta foi reconstruída sob os novos princípios do do iluminismo isto é de uma maneira racional com ruas mais largas direitas enfim um traçado um traçado ortorrómbico portanto muito regular e ora bem ele conhecia lá de facto esses homens e foi um desses homens um desses arquitetos que ele entregou que o Jacinto Fernandes Bandeira entregou a missão de fazer uma povoação desenhar o plano de uma povoação aqui para o Porto Covo e mais evidente devemos de ver esse plano pronto podes ler o resto simultaneamente Jacinto Fernandes Bandeira de Rua obteve o título de senhor do Porto Covo depois sucessivamente Visconde e Conde do Porto Covo associando a titulação nobiliárquica à população estes estes burgueses estes negociantes eram negociantes mas gostavam sempre de ostentar também algum título de nobreza era assim uma digamos que era uma consciência burguesia a aspirante à nobreza era um bocado isso era como dizia o outro foiscão que te fazem barão para onde se me fazem Visconde e portanto era assim uma coisa desse género e torrou-se a casa de Porto Covo de Bandeira tornou-se uma das principais casas nobres do país com uma dimensão económica importante inclusive com a fundação de um banco foi um dos bancos importantes em Portugal chamado Banco de Porto Covo que entretanto depois e não desconhecia era uma casa que tinha negócios era uma escala internacional era uma casa todos estes todos estes burgueses nobilitados dessa altura começaram por fazer negócio com os monopólios da coroa por exemplo a coroa tinha um monopólio da venda do tabaco nessa altura o tabaco era uma coisa importante em termos de negócio e isto inicia o século XIX e era preciso no século XVIII ainda no século XVIII depois do princípio do século XIX exatamente e então era preciso cobrar os direitos ora havia como a coroa não tinha um aparelho burocrático que fosse capaz de fazer esse trabalho entregava um rendeiro digamos que lhe fizesse o trabalho de cobrar essas rendas e isso fazia com que esses rendeiros ganhassem muito dinheiro portanto isso esses rendeiros é que criavam o seu próprio aparelho burocrático faziam a cobrança dos direitos que havia para cobrar e depois na diferença que entregavam depois ao rei e aquilo que conseguiam cobrar ganhavam aquilo que se chama um balúrdio da massa e portanto foi que grande parte desses burgueses não militados ganharam inicialmente muito dinheiro através desses monopólios regis lá está os empreendedores de monopólios pois é um pouco como hoje toda a gente fala mal da coroa neste caso do estado mas andam todos um bocadinho lá a bola ora bem um dos desenhos desse projeto que foi mandado fazer por Jacinto Fernandes Bandeira é esta este mapa que não está assinado nem datado mas que é com certeza de finais do século do século do século não está assinado nem datado mas tem um selo tem um carimbo pois tem o selo mas é do Dator do Tombo é um selo ainda do tempo da monarquia que era o arquivo régio e o arquivo oficial e portanto temos aqui o quê? temos aqui a representação nem sempre muito fiel mas temos como vemos ali na na ilha do Pessegueiro com um castelo todo bonito e tal mas vemos vemos a enseada de Porto Covo e vemos uma série vemos que tem ali umas casas que eram duas ou três casas apenas casinhas que no fundo serviam para armazenar o carvão que era que era expedido por aqui e temos depois o planeamento do aproveitamento do terreno portanto de um lado era para semear arroz do outro lado o arroz que era nessa altura uma cultura muito recente em Portugal mas começava a dar muito dinheiro no outro lado era cevada do outro lado era trigo quer dizer tudo isso estava ali planeado aqui já um certo um certo princípio iluminista de planeamento da razão portanto este é um dos desenhos que fazia parte do projeto para Porto Covo podes passar por favor ver se eu consigo não vai sim ora bem qual foi o projeto que foi feito aqui para a nova polvoção de Porto Covo foi um projeto assinado por um arquiteto que era o Henrique Guilherme de Oliveira não tem data mas é da mesma altura de finais do século XVIII este Henrique Guilherme de Oliveira era filho de um outro arquiteto chamado Manoel de Oliveira que era um homem da sala do risco portanto um homem relacionado com as questões com as questões do urbanismo da cidade de Lisboa e nós vemos aqui uma polvoção traçada de forma ortorrómbica com uma estrutura ortogonal não é? tem também o planeamento de raiz eu não sei se acrescenta uma estrutura ortogonal significa que as ruas são perpendiculares entre si exatamente fazendo ângulos de 90 graus como nós vemos aqui portanto o 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 onde é que ficava a casa da pesca, os armazéns da pesca, os armazéns do carvão, etc. Portanto, tudo estava devidamente planeado. Temos também ali a Praça do Pelourinho, portanto, isto era entendido como se fosse um novo conselho, que nunca chegou a ser, claro. Temos depois também uma outra, do outro lado, uma espécie de praça, que no fundo aquilo é uma espécie de, enfim, de segunda praça. Há duas praças aqui. A do Pelourinho é aquela que está em baixo. Está mais em baixo. E, portanto, há toda aqui uma... Há toda aqui uma... Uma harmonia geométrica. Uma harmonia geométrica, um planeamento, digamos, racional da povoação. Claro que este... E depois tem ali uma lexenda, não é? Que identifica tudo isto que eu estou aqui a dizer mais em pormenor. No fundo, esta planta, como escrevi ali, é límpida e modelar, tem, sobretudo, valor como ela própria, e não por se ter materializado no terreno. No fundo, no terreno materializou-se apenas uma versão minimal... Minimal. Deste plano muito ambicioso. Portanto, mas, de facto, é... Na altura também se fez um outro plano, que esse foi mais levado por diante, que foi o plano de Vila Real de Santo António, mas aí o plano era um plano régio, portanto, tinha a coroa por trás, e aqui é de um simples particular, não é? Ora bem, o que nós vemos, portanto, aqui é o tal iluminismo aplicado ao urbanismo, ou as luzes aplicadas ao urbanismo. Portanto, tudo racionalmente concebido. Desde o traçado ortogonal, a estrutura ortogonal da malha urbana, até à definição funcional. Enfim, tudo é... Isto não era muito comum nas povoações portuguesas... Portugal, curiosamente, Portugal fez experiências deste tipo no Brasil, por exemplo. Além a mar, Portugal fez experiências deste tipo. No fundo, tratava-se de ocupação do território, de ocupação e de aproveitamento do território. Um pouco como José Cinto Ferrandes Bandeira queria fazer aqui. Fazia uma povoação com este critério e que pretendia ocupar o território e explorar o território. No Brasil, fizeram-se várias povoações deste tipo. Portanto, este era um processo que estes técnicos procuraram aplicar em vários sítios. Aliás, este tipo de cidades ideais, digamos, já vinha do tempo do Renascimento. E, portanto, é a continuação desse tipo de conceito de cidade. Ora bem, no fundo, como eu há bocadinho dizia, o Largo, ou como se chama a Praça Marquês de Pombal, ou o Largo Marquês de Pombal, é a versão minimal do projeto setecentista. Mas, elemento muito especial no urbanismo do litoral lentejano. Isto não existe mais no litoral lentejano. Porquê? Porque não existiu um projeto como existiu para o Porto Covo, não existiu para mais nenhuma povoação aqui do litoral lentejano. Nós vemos aqui, no lado esquerdo, um esquema que mostra esse largo. Vemos a igreja, a própria igreja mostra a posição da igreja. Tudo isso mostra como o que aqui temos em presença é qualquer coisa de urbano e não de uma posição, digamos, de crescimento espontâneo aí no meio do alentejo. Vemos uma praça que tem torriões nos ângulos do fundo, serviam também para conferir um certo ritmo ao conjunto e para acentuar a centralidade da praça. Ora bem, se quiseres, podes passar. O caráter da povoação é outro aspecto interessante, porque nós tivemos a ver aqui este aspecto que confere ao Porto Covo. Pé no mar, pé na terra. Este é o título de um livrinho de poemas, um pequeno livro de poemas, de Joaquim Augusto, que é um poeta local que já morreu. Mas aquilo que há bocadinho dizia é que, de facto, mas vamos então, depois voltamos atrás. Pé na terra, pé no mar. Pé no mar, pé na terra. Isto mostra exatamente este modo de vida anfíbio, como dizia Orlando Ribeiro. Quer dizer, as pessoas dedicavam-se à pesca e ao marisqueio, enfim, a capturar os recursos, a utilizar os recursos que vinham do mar. Por um lado, quando o mar permitia, quando o mar não havia grandes tempestades e o mar não estava muito bravo, e quando o mar não permitia que os barcos saíssem, então as pessoas dedicavam-se à agricultura, que no fundo era a principal atividade aqui, como em todo o lado, a produção agrícola. Pode-se passar. A agricultura de subsistência. Mas aqui diz o título, para me maquiar a atenção, A Ginga e a Vela. A Vela, percebemos. A Ginga. A Ginga era uma forma de locomoção de um barco que utilizava uma espécie de pequena concavidade, a popa, e onde se colocava um remo que, com um movimento, enfim, bem treinado, fazia mover o barco. Eu ainda lembro-me de ver botes entrarem à Ginga e andarem à Ginga ali no rio e no porto de pesca. E este bote traz os covos. No fundo, a Ginga foi o primeiro motor, mas era a braços. Era a braços. Era quase assim, uma locomoção pela popa, como se fosse um motor de popa, não é? Pois. E eu vou deixar mais uma vez a atenção que lá estão os covos, que muita gente julgou que estavam na origem, da palavra covo. E que, na realidade, não... Já agora estas fotografias são de... Estas fotografias foram fornecidas por pessoas de Porto de Couve. Eu, infelizmente, não tenho aqui o nome delas, mas por lá percebeu. Depois deixas os nomes, os créditos, nos comentários? Os créditos... Ou hoje ou amanhã? Os créditos são nos livros. Portanto, quem quiser ler o livro, vê lá os créditos das fotografias. Mas, pronto, era bonito dizer agora... Pode escrever num comentário. Está bem. E, portanto, são duas imagens do Porto de Couve marítimo. E aqui temos as imagens do Porto de Couve campestre. Enfim, também se faziam cereais. Será anos 50 ou coisa do género. E conseguem-se ter referentes de trabalho com... Pois. Pessoas a fazerem a ceifa. E, portanto, mais uma vez, esse modo de ver de anfíbio, portanto, o campo e o mar, simultaneamente. Ora bem... O balnearismo... Do balnearismo do século XIX ao turismo do século XXI. Ora bem, no século XIX, de facto, é mais adequado chamar balnearismo àquilo que se fazia nestas praias. Isto é, havia gente que vinha das cidades ou das vilas ou mesmo dos campos e que vinha às praias para tomar os banhos salgados. E os banhos salgados tinham uma função profilática e terapêutica. Portanto, não era bem o turismo que é agora. O turismo agora... O turismo tem mais a ideia de tour, isto é, de movimento, de andar, de viajar. Este balnearismo, as pessoas vinham para a praia para tomar os seus banhos. Portanto, daí a ideia de... Daí a expressão do balnearismo do século XIX ao turismo do XXI. Portanto, e depois há esta conclusão, uma freguesia plena de valores paisagísticos... Memórias bélicas de Corsários e do mundo subaquático que espera ser desvendado. Eu acho que já temos falado, até porque já fizemos vários episódios sobre o litoral lentigiano, seja os aspectos técnicos da sua iluminação, os faróis, já falámos dos faróis, como outras povoações. Falámos da Zambogia do Mar, falámos de Vila Nova de Mil Fontes, e, portanto, a função das povoações do litoral. Não sei, queres que passe... Ora bem, isto, no fundo, é um slide final para mostrar, para ilustrar, aquilo que se disse atrás. Portanto, as paisagens, os valores culturais, enfim, tudo isso. Nós, à esquerda, em cima, temos uma das praias de Porto de Covo, depois, à direita, temos o Forte do Pesseguir, ou o Forte, enfim, o Forte que está na costa, com a ilha ao fundo. Temos, em baixo, à esquerda... Temos ali, ali a fotografia do Forte, tem uma... é tirada ali daquele plano... Do Baluarte. Do Baluarte. E eu estava-me aqui... Pois é, se faz... O Baluarte em primeiro plano... Tem um dos Baluartes, tem um Forte com dois Baluartes. Também temos um episódio dedicado ao Forte, e, portanto, e à sua arquitetura, e à sua história. E, depois, em baixo, temos a Enseada, Porto de Covo, que, hoje em dia, Salveiro foi feito por volta de 1990, anos 90. Foram feitas obras e foi criada uma... foi construída uma muralha que permite maior proteção aos barcos que entram dentro das... da Enseada, não é? Evita, sobretudo, que, na altura de grandes vendavais, a ondulação se projete com intensidade dentro da Enseada, portanto, que ponha em risco... E a Enseada de Porto de Covo é natural, não é? É uma Enseada natural. Foi modificada... Foi adaptada, mas a sua estrutura... Continua a ser natural. ... essencial é natural. E, depois, temos do lado direito, temos, de facto, um aspecto do seu largo, do Marquês de Pombal. Este nome do Marquês de Pombal provavelmente foi-lhe atribuído devido ao facto de haver uma memória, ou, pelo menos, a ideia de alguma relação entre o urbanismo, este tipo de urbanismo, e o urbanismo de Lisboa pós-terremoto, e que foi impulsionado inicialmente por o Marquês de Pombal. E, portanto, daí o nome do Marquês. Mas isto já foi feito depois do Marquês. Não foi contemporâneo nem do Marquês. Ora bem, já agora, eu aproveito para dizer que o crescimento, este crescimento todo, o crescimento de Porto de Covo, é um crescimento que, no fundo, o crescimento atual, é um crescimento que, no fundo, se integra no movimento de procura das praias do litoral Mentejano. Verificou-se o mesmo em Vila Nova de Mofontes. Houve nos anos 80, 90, grande crescimento. E agora, ainda continua, também na Zambujeira, um pouco também no Almograve. Por vezes, curiosamente, no Porto de Covo criou-se a lenda, o mito, de que Porto de Covo só se desenvolveu depois da cantiga do Rui Veloso Porto de Covo. De facto, foi uma cantiga que data dos anos 80 e que era uma cantiga muito bonita, que teve grande sucesso, etc., que deu a conhecer Porto de Covo a muita gente, mas não tínhamos ilusão com o Rui Veloso ou sem Rui Veloso, Porto de Covo crescia, porque isto tem a ver com fatores muito mais profundos. A história não começou com a canção do Rui Veloso. O que é? As pessoas estão habituadas a explicações fáceis, a explicações, avulsas, e, portanto, gostam deste tipo de explicações. É mais fácil fazer assim uma... Romantizar com uma canção. eu tenho muita pena dizer, mas isto mostra uma grande e grave falta de capacidade de análise das questões. Eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre a questão do iluminismo. Eu talvez tenho curiosidade em saber como é que, apesar de haver um planeamento, como é que era... Qual é que era o papel das populações no desenvolvimento de uma população como o Porto de Covo quando ela foi construída com este planeamento, não é? Com aquela praça. Bom, o que acontece... como é que eram atribuídas as casas? Quem tinha direito? Quem é que estava envolvido? Sim, claro, o senhor de Porto de Covo, o barão de Porto de Covo, o conto de Porto de Covo, arrendava aquelas casas. Ele inicialmente construiu 20 fogos. Aquela praça tinha 20 fogos. E, no fundo, 20 fogos era o mínimo que podia ter uma povoação. Por que estava mesmo determinado oficialmente isso. E, portanto, ele fez 20 fogos. Foi o mínimo mesmo a que estava obrigado. não fez o resto porque não houve uma dinâmica que pudesse justificar aquele crescimento. Mas não havia população? Não, havia pouco a pouco população dispersa. Havia duas outras casinhas onde moravam duas outras pessoas ali na Junta da Bahia. E, portanto, que se dedicava àquele trabalho do carvão, dos armazéns de carvão e pouco mais. Isto depois, no século XIX houve algum crescimento porque aquelas casas passaram a ser arrendadas e, portanto, começaram a viver lá algumas pessoas. Mais tarde, aquelas casas começaram a ser arrendadas aos banhistas. Enfim, hoje em dia não vive lá muita gente. Quase todas estas casas têm uma função comercial. Mas, pronto, mas foi, de facto, a primeira povoação. Depois, com o crescimento já no século XX houve algum crescimento no início. Entretanto, já no século XX a casa de Porto Covo foi à falência. Porque a casa de Porto Covo tinha vários interesses comerciais em Lisboa, etc. E aquilo foi à falência. Portanto, todos estes bens se dispersaram. O caso, também, de Porto Covo foi o mesmo. O Porto Covo foi vendido. A certa altura pertencia a dois irmãos. A povoação de Porto Covo. Portanto, a povoação de Porto Covo era, digamos, privada. Porquê? Porque tinha sido adquirida por duas pessoas dali. Não tinha assim uma grande dimensão. Não, não. Daí a facilidade de aquisição por duas pessoas. Pois, e mais, em Sins havia uma espécie as pessoas de Sins olhavam para Porto Covo como se fosse uma coisa quase que não pertencesse a Sins. Possivelmente, alguma dessa distância que existe hoje em dia entre Porto Covo e Sins, possivelmente tem as suas raízes aí. Não sei. Isto é um bocado de já especular. Eu sinto alguma rivalidade. Há uma... Não digo que seja um conflito aberto, mas há ali uma... Com frequência, a periferia tem alguma reserva sempre em relação ao centro. Depende do centro, etc., mas tem alguma reserva. Queixa-se sempre muito que o centro não olha para essa periferia, que são desprezados, Mas não temos de falar de um grande território, não é? Sim, é verdade. Porto Covo só tem... O Sins só tem duas freguesias, que é a de Sins e que depois só tem Porto Covo. Mas, pronto, havia como que um certo afastamento sempre. O Porto Covo hoje em dia, usufrui desse planeamento iluminista, não é? Porque hoje se realizam eventos culturais no Porto Covo, é feito um aproveitamento daquela praça. Precisamente. E, portanto, é uma herança importante. Porto Covo tem essa... Não há... Eu ainda outro dia disse em Lisboa, Porto Covo, em termos turísticos, que se é para a Sins a joia da coroa. Porto Covo tem ali de tudo. Tem um elemento que pertence ao iluminismo, ao urbanismo iluminista, que é uma coisa que não há mais por aqui. Tem a ilha com fortes, com o forte na ilha e com vestígios da época romana. Tem vestígios da padreira quando fizeram... Quando tentaram fazer o porto na ilha. Tem o forte da costa. Tem praias. Portanto, o Porto Covo tem, de facto, uma quantidade de valores turísticos que, curiosamente, eu peço isto, agora é uma opinião minha, espero que ninguém leve a mal, que estão muito mal aproveitados. Porque, repare, aquele próprio forte, que é um edifício extraordinário, está geralmente fechado. O forte sempre foi um mistério para quem vive aqui perto, nós vivemos aqui a mil fontes, mas eu lembro sempre olhar para aquele forte e de partilhar essa opinião com pessoas sem a mínima consciência, nem sequer o conhecimento da história, mas de olhar para isto, olhamos para aquilo e pensamos, algo está errado quando vemos isto com este grau de abandono. Porque é que um edifício com esta dimensão e no estado em que está, portanto, num estado muito bom, não tem nada, não houve paredes que ruíram, os patamares estão intactos, quer dizer, houve uma altura em que ameaçava alguma ruína, mas foi quando lhe fizeram obras e teve alguém que quis mexer um bocado também por isso e denunciar as coisas publicamente, porque de facto mesmo a escala local mas a escala local parecia não haver grande preocupação com isso. Do forte estar ao abandono, literalmente ao abandono, portanto aberto e sem qualquer controle. Agora, agora, felizmente, até por iniciativa da junta de freguesia, do seu presidente da junta de freguesia de Porto Couve, houve uma exposição, o forte foi aberto durante algum tempo, mas de facto aquilo tem que ser o início de uma prática, não quer dizer que o forte esteja aberto o ano inteiro, possivelmente não se justifica, mas pelo menos no verão o forte devia estar aberto com um programa cultural claro e até eventualmente, eu não sei se isso era possível ou não, para já, eventualmente um pequeno programa comercial, sei lá, fazer daquelas, fazer uma esplanada onde se pudesse beber um café, uma cerveja, naquelas duas praças, numa daquelas duas praças para a artilharia que o forte tem, antigas praças para a artilharia, claro, enfim, e isso é um pouco, é quase escandaloso e é um pouco quem passa por ali, alguém estranho passa por ali e dizia, é pá, estes tipos dão-lhe perlas e eles não sabem. dá um pouco importância à riqueza a riqueza que tem. Mas esperemos que, sobretudo, tenho esperança do Sr. Presidente da Junta, porque ele já mostrou sensibilidade para a questão, que de facto o forte começa a ser objeto de aproveitamento, porque isso é bom para o turismo, é que o aproveitamento das coisas, as coisas serem vistas, serem conhecidas, um pouco como a praça, se aparecer lá um desconhecido, uma pessoa distraída que não saiba o que aquilo é, possivelmente passa distraído, mas se souber o que aquilo é, de certeza que toma mais atenção. Mas a praça é um elemento muito agradável de quem visita o Porto Co. Claro. Muito bem. Bom, acho que nos aproximamos do fim. Quais são as datas? O livro já foi apresentado na BTL, na FIOL, em Lisboa, mas aqui para os locais ainda não sabes se vai ser ainda anunciado. Agora surpreende-te-me que eu pensava que me ias dizer alguma data. Não. Bom, o livro está publicado e já... Atenção, Porto Covo hoje em dia não tem só isto, não tem só estes valores, tem já gente e gente que confere valor a Porto Covo. Neste momento há restaurantes, por exemplo, em Porto Covo que produzem uma cozinha muito boa, sofisticada e que dão a Porto Covo aquilo que se costuma chamar uma mais-valia notável. E, portanto, tudo isso junto, estas vontades, os valores existentes, fazem com que eu veja com algum otimismo esta... que Porto Covo passa a ter uma... enfim, um discurso claro e muito público e muito ouvido das suas... dos seus valores. Muito bem. Portanto, o pessoal de Porto Covo tem a sorte, tem condições únicas, não são mais uma povoação do litoral lentigiano, que têm, de facto, muito específicas, exclusivas do Porto Covo e que, em conjunto com as... com as atividades turísticas que é hoje em dia faz uma boa combinação porque é que podíamos ter lá excelentes restaurantes, excelentes serviços e aquilo ser uma arquitetura diferente, não é? Aquele largo, de facto, que confere uma qualidade de vida e uma atratividade ali ao Porto Covo fora do comum e à arquitetura iluminista. Mas a minha pergunta é que espero que os habitantes do Porto Covo tenham essa consciência. Espero que sim, mas em Porto Covo estivemos aqui a relacionar alguns valores, mas, por exemplo, em Porto Covo há uma empresa que tem só Joaquim Parrinho, é um colega meu que é professor aqui no colégio e que faz mergulho, dá curso de mergulho, faz mergulho, que tem já um espólio fotográfico extraordinário de plantas aquáticas, subaquáticas, etc., e que é um mundo que, de facto, se for explorado, é mais uma das valências de Porto Covo que tem, como digo, a ilha, que é, de facto, só por si, enfim, a parte subaquática que está junto à ilha só por si é um mundo com um valor extraordinário em termos turísticos e culturais. espero então que a Câmara de Sinos olhe. Eu lembro, eu já estive aqui, vamos lá ver, eu já entrevistei aqui na altura das eleições autárquicas os candidatos, alguns dos candidatos não foram todos, mas ali à Junta de Porto Covo. Portanto, e sente-se cá ali um descontentamento com aquilo que me parece ser uma acusação, às vezes não é explícita, um bocadinho implícita, de que Sines descura um pecado, não dá o valor devido à joia que tem ali no seu território. Mas ali em Porto Covo a coisa tem uma acuidade maior. Muito bem. Bom, eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. não, espero que rapidamente se arranje uma data para fazer a apresentação do livro e a aquisição dos livros. Neste momento ainda só é vendido no Museu de Sines. Pronto, o livro chama-se Porto Covo, o Iluminismo no Litoral Antiano. É um pequeno livro, mas tem o fundamental da história de Porto Covo. E penso que já publiquei no canal do anúncio da apresentação em Lisboa, lá na FIL, na Feira de Turismo. E, portanto, quem tem interesse siga, aguarda, as datas vão-te sair para o lançamento do livro aqui na próxima idade. Espero que tenham gostado deste episódio, foi mais um episódio de história, foi o regresso, isto marca o regresso do fim da pausa de dois meses por motivos menos agradáveis. Como sabem, o Odmir Livre Podcast é um canal que, por um lado, tem um grande desprendimento com as obrigações, porque não é um canal monetizado, nem que depende de financiamentos. E, portanto, podemos ter estes sulavancos, andar às vezes aqui um bocado aos soluços, produzir mais, produzir menos, mas vamos produzindo, certamente, não deixem de nos seguir. É um canal muito generalista. Este foi mais um episódio de história. Sabem que também faz parte, também fazem parte dos episódios sobre política, geopolítica, episódios internacionais em inglês. e é a produção local, digamos assim. Se estão aqui pessoas a ver que possam valorizar isso, enfim, este amadorismo não pensem que saia assim à toa de lado nenhum. Uma boa noite e adeus. até a próxima. Até a próxima.